Super Itamaraty, simplesmente incomparável Super Itamaraty, simplesmente incomparável Super Itamaraty, simplesmente incomparável Super Itamaraty, simplesmente incomparável E nunca foi tão forte assim, eu ouvi um anjo me falar Super Itamaraty, simplesmente incomparável 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 Super Itamaraty, nunca foi tão forte assim, eu ouvi um anjo me falar O anjo vê e o anjo me fala O amor chegou pra mim Superita Maratinho, simplesmente incomparável O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar So